Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é isso, Mery que fala. Eu ia fazer uma live, mas, gente, eu fiquei com medo de falar alguma besteira ao vivo e não dá certo. Por que que eu falo falar uma besteira? Porque o assunto hoje é sobre o YouTube e eu estou por aqui com o YouTube. A minha vontade é de falar tudo aquilo que eu penso, mas a gente sabe que se falar tudo o que pensa nesse país dá problema, porque não existe democracia nesse país como eles pregam, né? Então, gente, eu quero explicar pra vocês o seguinte. Tá muito difícil trabalhar com o YouTube. Ele está travado há uns três anos, pelo menos. Em 41.100 ele estava, né? Eu já cheguei a falar pra vocês, o 100 não saía nem do 100. Enquanto que entrava outros canais novos que iam bombando. Por quê? Porque tudo depende da distribuição dele. Ele fala que não faz diferença. Mas é uma grande mentira, porque nenhum canal cresce se a pessoa não vê. E pra pessoa ver, tem que ter distribuição. E não é todo mundo que tem dinheiro pra pagar uma grande distribuição. Uma parte dos canais pagam, eu não pago. Como eu não dou dinheiro assim pra ele, eu sou um canal que não interessa. Inclusive, o nicho de plantas, gente, desculpa. O nicho de plantas não é interessante pro YouTube. É uma coisa extremamente importante nos dias atuais, mas para o YouTube, ele não tem interesse. De resolver nenhum problema alimentar, nenhuma dificuldade que o brasileiro possa ter. Deveria ser prioridade o nosso nicho diante do que a gente tá aí esperando acontecer, tanto por causa da economia como do clima. Mas, infelizmente, esse tipo de conteúdo pro YouTube não interessa. Então, gente, o que acontece? Se vocês observarem, meu canal foi desmonetizado. Já era uma porcaria receita. Se ganhar 10, 20 reais aí pra fazer vídeo até duas vezes por semana, é uma coisa perversa. Que é o que o YouTube faz. Com alguns canais, né? Então, gente, o que que eu fiz? Pra poder destravar isso... Aliás, eu vou fazer um comentário que é o seguinte. Eu vejo muitos canais reclamando dos problemas do YouTube. Um dos que eu vi esses dias foi o canal do Mamãe Falei, do Arthur. Vocês vão ver o link aqui na descrição. Onde ele fala que ele foi banido pra fazer live. Eu vejo também o Nando Moura, que é um dos canais que eu considero mais... Como que eu vou falar, gente? Não é mais ativo, porque os outros também são. Mas que consegue um start de visualização superior à maioria. Então, canais que tem lá 300 mil visualizações em um dia, de o que eu falo, start ao primeiro, segundo dia, ele corresponde a 10% do total que ele tem de escritos. É muito difícil. Às vezes a gente vê a média de 1%. Então, canais como o dele... É a Alice querendo vir aqui participar. Eu deixei ela da outra sala, ela não está contente. Eu vejo canais, gente, com 1 milhão de inscritos. Não tem 10 mil visualizações. 10 mil, 20 mil por vídeo com 1 milhão de inscritos. Pra mim, isso é querer se enganar. A pessoa, o que ela faz? Ela impulsiona o canal dela, vai angariando inscritos, inscritos, inscritos. Pra quê, gente? Se eles não vão assistir? Cadê os 980 mil que se inscreveram aí? Isso aí tá uma grande ilusão. O pessoal fica pedindo, pelo amor de Deus, pra se inscrever, pra dar like. Eu peço do canal, por desencargo de consciência, vamos falar, pra seguir a manada. Mas eu tenho vergonha de fazer isso, porque eu sei que é uma palhaçada. Que o YouTube não promove canal, nem por causa de like, nem por causa de inscrito. Não é isso que faz um canal crescer. Aquela escola do YouTube, pra mim, é um fiasco. Você pode fazer vídeo com frequência, que não faz seu canal crescer. Eu fui acompanhando, nesses últimos anos aqui, alguns canais bons, conteúdos bons, fazem com frequência e não crescem. Crescem feito uma tartaruga. Eu poderia citar nomes aqui, só que as coisas que eu cito não é nada, assim, pessoal com o canal. Nem promover, nem criticar. É só um exemplo. Então, gente, é a mesma coisa, ele fala em transparência. Não existe transparência. Por quê? O que deu problema, pra mim, foi ter postado vídeo de filme. Mas eu procurei postar da forma correta. Filme sem direito autoral. Fazer comentário ou narrativa no início. Que é o que ele pede nas regras. E ele não aceitou. Então, Arthur, se você falou aí que seu vídeo foi, foi, seu vídeo não, né? Seu canal foi impedido de fazer live. No meu, eu mandei a contestação. Primeiro veio que o conteúdo era reutilizado. Tipo, copiado. O que que você vai fazer com o filme, se não for copiar? Não tem outra opção. Você vai modificar o filme? Aí, na contestação, veio que ele não tinha dados suficientes visuais pra comprovar que eu tinha feito modificação. A contestação tem que ser menos de cinco minutos. E eu mostrei, eu filmei, inclusive, o meu editor de vídeo aberto. Onde eu fiz a edição no vídeo. E, pra minha surpresa, depois da contestação, o que que eu vi? Eu entrei lá, tinha uma visualização. Que sempre é a minha. Quando eu subo um vídeo, eu clico lá pra ver se ele subiu certo. Quer dizer, quem verificou? Eu recebi lá a resposta de que especialistas analisaram cuidadosamente. Se engano, a trouxa. É robô que acho que tá respondendo. Já respondeu alguém em seguida. Quando eu não tinha nem visualizações ali. Cadê as visualizações dos especialistas analisando? Então, tá muito complicado. Mas teve uma coisa que eu vi o Arthur falando. E que é verdade. Todos deveriam fazer isso. Ele falou, eu vou fazer. Se eu não fizer no YouTube, eu vou fazer no Instagram. Vou fazer no Facebook. E é isso aí, gente. Não pode depender do YouTube. Pelo contrário. Tem que usar outras plataformas. Eu vejo o Nando Moura lá fazendo até brincadeira, pedindo, né? Os inscritos, os inscritos. Nando. Isso é ilusão. O YouTube quer colocar gente de joelhos. Fazendo aquilo que ele quer. Obedecendo aquilo que ele quer. E ele faz da forma como ele quer. Então, gente. A gente tem que encontrar novos caminhos. E assim como eles pedem. Bom, gente. Eu precisei dar uma paradinha pra descarregar a câmera. Que a memória ficou cheia. Mas vamos continuando aqui. Então, gente. Como eu tava falando. Aliás. Eu tô dando esses exemplos. Do canal do Arthur. Do canal do Nando. Poderia dar de outros. Porque na verdade eu não vou conseguir falar com eles. Então, quem sabe, né? Eles acabam ouvindo. E vendo que a situação do YouTube. Não é só com eles. Por que que eu fiz isso? De colocar um filme. Eu tinha começado a falar. E depois acabei parando. Pra destravar o canal. E destravou. Como eu faço muita experiência. Eu tinha aberto há um ano atrás. Um canal. Pra testar os filmes. E o que que eu vi? Que o YouTube viraliza. Ele distribui. E no meu canal. Ele não distribui. Os vídeos de horta. Aí eu coloquei o filme. E em uma semana. Eu já tinha conseguido 500 inscritos. Eu destravei os 41 e 100. Então, era esse o objetivo. Dar um entretenimento pras pessoas. E também destravar o canal. E quando é entretenimento. O YouTube divulga. Então, esse foi o motivo. Foi a forma que eu encontrei. De fazer um teste. Pra destravar o canal. Só que o que acontece. Em 500 pessoas. Vocês acham que. 500 pessoas. Não tem pelo menos. Uma parcela. Que gosta de plantas. Que se interessa pelo assunto. Eu acredito que sim. Mas não subiu o número de visualização. Que não dá nem 100. Lá 150. E por quê? Porque será que os conteúdos. Não foram distribuídos? Gente, sinceramente. Eu já tô de saco cheio. De ver tanta discriminação. Dentro do YouTube. Tanta falha. E aí vão falar assim. Poxa, não é falta de ética. Vim falar. De outro canal. Pra ir pra outra plataforma. Não é, gente. Sabe por quê? Porque o YouTube não trata. Não trata o criador de conteúdo. Como ser humano. Se tratasse. Eu seria a primeira a respeitar ele. Mas ele não trata o criador. Como ser humano. A máquina que controla o YouTube. O algoritmo. Não tem coração. Não tem sentimento. Não tem amizade. Não tem nada. Gente, isso aqui não tem. Não existe. Quem agradece ao YouTube. Não deveria agradecer. Não te fez nenhum favor. Pelo contrário. Vocês trabalharam. Criadores de conteúdo. De graça. Para o YouTube. Para o YouTube. Todos esses anos. Quanto que o YouTube. Teria que pagar. Para profissionais. Criarem tanto conteúdo. Como existe na plataforma. Ele tem uma plataforma. Abastecida. Com escravidão. Com funcionários. Que postam conteúdo ali. De graça. Ah, mas ele está deixando. As pessoas assistirem. Ele está deixando. As pessoas assistirem. Porque ele ganha. Com a propaganda. E para ganhar. Com a propaganda. Mesmo que não seja. Dentro do seu vídeo. Que seja lá na tela. No display. Lá na página. Ele precisa de conteúdo. Então, ele encontrou. Troxas. Que fizessem conteúdos. De graça. Para ele. Aí, o que ele fez? Para incentivar. Ele ocupa o teu espaço ali. Para colocar uma propaganda. Mas, ele ganha a maior parte. E ainda ele coloca. Se ele quiser. Senão, você vai continuar ali. Fazendo. Conteúdo. Para abastecer a plataforma dele. De graça. E a escravidão. Tanto que ele fala. Se você não postar. Durante seis meses. Você é desmonetizado. Quanto de gasto. Ele teria de profissional. Para abastecer essa plataforma. Ele tem material de graça, gente. E, em troca. As pessoas estão ficando. Com depressão. As pessoas estão ficando. Com ansiedade. Estão deixando. Sua vida pessoal. Para se dedicar. A essa plataforma. E, de uma hora para outra. Ele tira. O ganho daquela pessoa. Ele tira a comida. Da mesa daquela pessoa. Sem nenhuma explicação. A explicação dele. Não é transparente. E o governo. Faz vista grossa. Não faz nada. Não existe ouvidoria. Não existe você falar com eles. A resposta da contestação. Você não fala. Você manda um vídeo. E eles te respondem. E acabou. Eles te respondem de forma automática. E acabou. Não tem argumentação. Não tem nada. Uma plataforma que mexe com o seu dinheiro. E não tem uma ouvidoria. Para resolver problema. O governo não enxerga isso. O governo permite. Por quê? Então, gente. O meu canal. Nem valeria a pena. Eu estar falando tudo o que eu estou falando. Porque é um canal que. Não tem significância nenhuma. Dentro da plataforma. Deveria ter. Pelo tipo de nicho. Mas não tem. Então, o que eu vim falar para vocês? Que eu estou indo. Já comecei a subir. Vou subir todos os meus vídeos no Humble. Em outra plataforma. Eu vou postar aqui. Posso até postar. Independente de estar monetizado ou não. Mas o meu foco vai ser o Humble. Para vocês que tem vídeo aí. Arthur. Nando. Seus amigos aí. Que fazem tudo mais ou menos com a mesma pauta. Vocês falam tanto do povo se unir. Né? Para resolver os problemas do país. Por que vocês não se unem? Para ir para uma outra plataforma. Não precisa largar o YouTube. Olha o Monarque. Olha o Monarque. Você já imaginou 100 Monarques saindo ao mesmo tempo? O Humble precisa acertar algumas coisas. Até porque o Google não divulga ele. Então, precisa ter um meio mais fácil de encontrar essa plataforma. Eu vou fazer vídeos ensinando. Abrir contas. E eu vou postar todos os meus vídeos lá. Em um dia os vídeos já estão monetizados. Eu acho que se essa plataforma aqui. Vê as pessoas não como seres humanos. Mas como algo comercial. Nós também temos que ver ela como algo comercial. E divulgar. Para que as pessoas assistam. Onde é melhor. Para a gente. Porque está complicado. Está difícil. Faz muito tempo que eu estou bastante aborrecida com o YouTube. Bastante mesmo. E até mesmo as pessoas. Elas gostam muito de ver mais entretenimento. De mostrar a roça. Paisagem. Isso e aquilo. Do que aprender a plantar. Ficam sonhando. Ah, e se eu morasse aí? Se você morasse lá. Você não ia saber fazer nada. Porque você não aprende nada. Você não pesquisa nada para aprender. Você só quer ficar olhando. E ficando na ilusão. De que se eu morasse no campo. Não tem nem noção do que é morar no campo. Numa chácara. Então, gente. Vamos acordar para a vida. Porque a situação vai se complicar. A crise alimentar vai chegar. O clima não está ajudando. Gente. Eu mexo aqui com as minhas experiências. Na chácara. Esse ano ficou extremamente difícil. Bastante praga. Pouca produção. Com isso carregam mais no agrotóxico. Mais no fertilizante. Estão achando agrotóxico. Até nos biscoitos. Em produtos que são feitos de carne. Como aqueles sticks. Que em bolacha. Em pão. Está surreal isso. Então, gente. Eu vou pedir para vocês. Aprendam a utilizar o Humble. Outra plataforma de vídeo. Ela é igual ao YouTube. Lá vocês vão ter mais conteúdos diferentes. Mais conteúdos de outros países. Porque lá. O que tem mais acesso. Não é o do Brasil. É de outros países. Então, acho que o Brasil está precisando entrar mais nessa plataforma. E é isso aí, gente. Isso foi um desabafo. Foi para explicar para vocês. O que está acontecendo. Por que foi desmonetizado. Essa semana, porque eu fiquei sem fazer vídeo. Eu não sei o que eu faço. Se eu deixo os filmes e perco tudo o que eu ganhei. Foi a única vez que eu ganhei um pouco mais. Ou se eu tiro o filme para voltar o que era antes do canal. E depois eu vejo o que eu faço. O que eu faço, sinceramente, gente. Está desgastante essa porcaria dessa plataforma. Que trata o criador de conteúdo feito um idiota. Então, gente. É isso aí. Foi apenas um desabafo. Nos próximos vídeos, eu vou falar sobre outros assuntos. Porque é o seguinte. As redes sociais, elas estão muito nocivas para a saúde das pessoas. Saúde física, saúde mental e saúde financeira. Elas estão empurrando para o SUS muita gente doente. Doente emocionalmente, doente fisicamente e o governo não toma providências. As redes sociais, gente. Essa semana me veio uma frase na cabeça. Eu não sei se veio por inspiração ou se veio por o quê. Mas as redes sociais, o que entrou na minha cabeça foi o seguinte. Elas são membros do corpo do anticristo. As pessoas pensam que o anticristo é uma pessoa. Não é, não. Eu vou fazer um outro vídeo a respeito disso. E as redes sociais são membros do corpo dele. Assim como programas nucleares fazem parte do corpo do anticristo. Tudo aquilo que é nocivo no mundo atual, de forma ampla, de forma mundial, são o que compõem o corpo do anticristo. Então, gente, mas isso é um conteúdo para o próximo vídeo. Um beijão a todos. Obrigado para quem assistiu, né? Para quem teve a paciência de ouvir o desabafo. Até a próxima. E aí E aí E aí